Tá, eu não tô conseguindo levantar o braço porque na academia eu treinei e quebrado eu fiquei. E por esse motivo eu não vou enrolar porque eu tô real cansado, mano. Eu tô... putz grila, véi. Tô só o pó da rabiola. Enfim, vocês conhecem Bruno Góes? Ou mais conhecido como Nobru? O famoso Nobru apelão? Um dos, ou se não, a maior revelação dos últimos tempos no quesito influenciador. Até porque em 2019 ele foi eleito o melhor jogador do mundo de Free Fire. E de lá pra cá inúmeros prêmios ele conquistou. Tem um canal aí de mais de 13 milhões de inscritos. E acredita-se que com 21 anos, hoje, o mesmo ganha por volta de 2 milhões de reais mensais. Por conta de patrocínios, contratos, YouTube, enfim. Todas essas paradas aí de influenciador. O que levou o mesmo pra Fluxo. Ou pro Fluxo? Eu não sei se é A ou O. Um time na qual o próprio Nobru criou junto com o Serol, um outro influenciador. E que por lá, campeonatos mundiais eles disputaram. E a sede do time é nada mais e nada menos do que uma mansão avaliada em 8 milhões de reais. Cês acham que os caras tão de brincadeira? Tão não, mano. Os caras tão brabo, véi. O que mostrou pro mundo que... O que todo mundo julgava como o joguinho de gado que era o Free Fire. Na verdade, deixou ele e muitos outros criadores milionários. Inclusive, quando o Free Fire lançou, eu baixei. Mas eu falei, mano, isso daqui é uma cópia de PUBG. Não vou jogar isso daqui, não. É, era pra mim ter milionário, mas eu tô probing. E ele provou pra todo mundo que tudo é possível se você acreditar e batalhar pelo seu sonho. Porque o cara foi atrás, mano. O cara treinou, se esforçou. E, né, ser o melhor do mundo não é pouca coisa. Só que não acaba aí. No título tá Nobru, o novo MrBeast. E não é por acaso. MrBeast eu acredito que todos conhecem, né? Um dos maiores youtubers do mundo. E um dos mais ricos também. Que faz inúmeros vídeos dando e doando muito dinheiro, casa, carro. Pras pessoas e transforma isso em conteúdo muito legal de se ver. É sempre legal ver uma pessoa ajudando a outra. E aí é onde o Nobru entra de novo na história. Provavelmente, ele vendo que dá muito certo e que o próprio tem condições de ajudar as pessoas. O Nobru então decidiu criar um canal chamado Nobru Vlog. E é por lá onde o mesmo tá dando aula de conteúdo e entretenimento muito semelhante ao que o MrBeast faz. Como por exemplo, paguei 20 mil reais em dívidas da minha comunidade. Vídeo no qual ele volta pra comunidade em que ele morava antes da fama. E ajuda muito dos moradores de lá. Arrecadando no total mais de 20 mil reais que ele gastou com a população em si lá. Dando mil, dois mil, três mil pras pessoas. Tipo, é muito da hora, véi. Ou então, também tem um vídeo que é o mais recente, até então. Que é a Dei Gorjeta de 20 mil reais pro Uber. Que de novo, é o Nobru ajudando os motoristas que enfrentam todos os dias os estresses, gastos. E botam a vida em perigo pra transportar as pessoas de uma maneira segura. Que no final do mês, não dá tanto dinheiro assim. E o Nobru chega lá e ajuda os motoristas. É muito da hora. Além de que nesse vídeo em específico, o Nobru também doa inúmeros PS5 de graça pras pessoas aleatórias. Tinha um desafio de botar lá a mão na baratinha e tudo mais. Mas, no final das contas, ele doava de verdade. E tipo, pô, é da hora, tá ligado? É muito da hora essa interação. Fora, claro, todos os outros vídeos que é muito legal de se assistir. E que com toda a certeza do mundo, muda a vida das pessoas na qual ele ajuda. Até porque nos dias de hoje tá tudo muito difícil. E toda ajuda se transforma em uma mudança e tanto na vida das pessoas em si. Ainda mais de pessoas humildes que muitas das vezes ganham menos de um salário mínimo. Ou só um salário mínimo por mês. O que convenhamos aqui, que a gente tem que ser sincero, pra se manter com isso é muito difícil quando você tem uma família. Tá, mas onde eu quero chegar é que, em meio a tanta coisa ruim, tanta notícia negativa, falar sobre casos bons também é legal. E fazia bastante tempo que eu em si não falava sobre isso aqui no canal. Sempre foi sobre alguma polêmica, alguma treta, alguma exposed. E falar sobre casos bons, eu acabei deixando um pouco de lado. E é por isso que eu tô aqui hoje, tá ligado? O que o Nobru tá fazendo é algo bem semelhante ao que o próprio MrBeast e o Balean faz. Eles têm essa possibilidade de doar o dinheiro pras pessoas e fazer com que essas pessoas fiquem felizes. Porque como eu disse, ser ajudado hoje em dia pode parecer que não, mas muda as pessoas, mano. E isso, como consequência, eles ganham visibilidade por isso. E, de verdade, eu particularmente acho isso muito legal. Ajudar o próximo sempre é muito massa. E que se um dia eu chegasse no mínimo 1% do nível desses caras, eu faria exatamente a mesma coisa. Porque eu aprendi que uma boa ação sempre gera uma outra boa ação. E isso é gratificante demais, saca? Inclusive, eu tô com uma ideia e se vocês gostarem e quiserem participar dela, é só comentar aí. Tio Sam, me dá sem pila. Que daqui a alguns dias eu faço um sorteio e ajudo alguém de vocês. Tá, eu sei que não é 20 mil reais ou 20 mil dólares. Mas é de coração, pra vocês que estão sempre por aqui, e pode ser que esses 100 reais possa ajudar você em alguma coisa. Enfim, é da hora demais fazer um vídeo quando a coisa é boa, saca? É divertido. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Eu espero que tenha gostado do vídeo. É um vídeo bem mais de boas. E eu convido vocês de verdade pra ir ver o trabalho do Nobru, ou então o trabalho do Balian, que é um outro canal brasileiro que faz esse tipo de coisa também. E o próprio MrBeast, que tem o canal MrBeast Brasil, que eu nem preciso falar nada. É absurdamente bom. O que o Nobru tá fazendo é um trabalho muito legal de se ver. E eu queria que todo mundo que tivesse uma grana a mais, fizesse o mesmo que ele. Que com toda a certeza do mundo, a vida de muitas pessoas iria mudar. E é isso. Se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu like e participa aí do Sem Pila. Pode ser que tu ganhe, mano, sei lá. Já falei demais, né? Valeu, falou e é nóis. Até a próxima e fui. Beijão. Tchau. Tchau. Amém.